No programa Barra é Notícia, por Barra de Santana. Uma viagem pelas principais comunidades do nosso município, mostrando um pouco de nossa terra e contando um pouco da nossa história. Por Barra de Santana, no Barra é Notícia. Esta formação rochosa se tornou um dos pontos de referência encontrado entre os trechos que vai de Pedras Pretas ao Feijão, guiada por milhares de banhistas que encontram nesta pedra a referência para conseguir achar o caminho que vai até o Feijão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto